Agora sim! Estamos no ar pela TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular, em qualquer lugar, na casa, na escola, no trabalho. TV Itajubá chegando com mais um Itajubá Entrevistas, começando a semana linda de primavera, com uma entrevista super bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje nós estamos sobre o oferecimento da Eletel, que é a sua empresa autorizada da OITV, aqui em Itajubá. Falando de internet rural, internet móvel e imagem em HD, tá falando com a Eletel, certo? Liga pra Eletel pra vocês saberem sobre pacote, descontos, parece que estão dividindo em 12 vezes, 12 vezes, certo? É só ligar pra saber como adquirir o pacote e antes de adquirir, você pode ligar pra saber como funciona, saiba as informações, troque a sua internet se ela estiver dando problema, né? É a Eletel 36214600 e 99861444, certo? O estúdio Ultravioleta, nosso parceiro de sempre também, do dia a dia, sempre com maquiagens legais, bacanas, pra um evento de festa ou para o seu dia a dia mesmo, tá bom? O telefone é 99126-6737. E não só maquiagem, unha, cabelo, massagem facial, é o estúdio Ultravioleta, 99126-6737. A nossa amiga Alzira e Priscila vão ser muito bem tratadas, ok? No nosso Itajubá Entrevistas de hoje, nós vamos conversar com uma instrutora de trânsito, Priscila Souza. Tudo bom, meu amor? Olá, bom dia a todos, aos ouvintes, participantes do programa. Bom dia, Drica. Bom dia. Eu sou a Priscila Souza, instrutora, muitos aí já me conhecem, já fizeram aula comigo. Também na época que eu trabalhei em autoescola, né? Tiraram sua habilitação comigo e hoje eu trabalho com as mulheres que têm medo de dirigir. Vocês estão entendendo o nosso bate-papo de hoje? Hoje nós vamos falar de trânsito. Então, quem tem carteira de trânsito, carteira de motorista, e tem um trauma, um certo trauma, ou quem ainda não tem, até por conta disso, não entra nas aulas, até por conta de achar que não dá conta de fazer, achar que... Bom, várias situações. Hoje a gente vai conversar sobre isso. E ela tem uma especialização também que é bem bacana, que daqui a pouco ela vai falar, que é a instrução para mulheres. Já ouviu aquela frase? Mulher no volante, perigo constante? É direção elegante. Ah, gostei dessa. Mas como é que é, Pri? Mulher no volante, direção elegante. Certo, meu amor. Então, ó, machismo aqui já passou longe. Aqui está complicado hoje. Não chega. Aqui não chega, certo? Então, aquele seu marido que fala, olha, você não vai conseguir dirigir, essa mulher não sei o quê, mulher é barbeira, não sei o quê, chama ele para ouvir esse papo de hoje, que esse papo é para você e para ele também. Principalmente para eles também, né? Isso aí nós vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. Pri, a Pri é instrutora há quanto tempo? Eu sou instrutora desde 2000, que eu terminei, né? Eu fiz até o segundo ano de psicologia e depois já fui fazer o curso de instrutora em São José dos Campos. Foi um curso que levou... Hoje em dia, se faz esse curso aqui próximo mesmo, no final de semana. Eu fiz em três meses. Nossa, olha a diferença, né? E aí você tem um diferencial, a Priscila Souza tem um diferencial muito legal nessa parte de instrução, de trânsito, porque ela trabalha com uma programação, com a PML. A PML, Programação Neurolinguística, né? Que utiliza de ferramentas para a gente poder estar trabalhando essa questão emocional na pessoa que procura a gente, provavelmente... Ansiedade é o básico. Toda pessoa que tem medo de dirigir são pessoas ansiosas. E também são pessoas perfeccionistas. Sabe? São dois fatores que atrapalham bastante. Isso. Que é fazer muito certo. Que é dirigir perfeito, que é estacionar perfeito. E também tem a questão que nós vamos comentar, a questão dos parceiros. Sabe? Que a nossa cultura machista já coloca isso, que o homem dirige muito bem, né? E a mulher nasceu para pilotar fogão. Isso, mas isso não tem nada a ver, porque eu tive muitos alunos homens, né? Em autoescola. Homens inteligentíssimos, formados em faculdades aí do Brasil, renomadas, né? E me deram muito trabalho. Sabe? Não tem... É questão de gênero. Isso aí não influi em nada. Geralmente, as que mais me procuram hoje são pessoas, assim... A maioria são casadas, né? E algumas... Teve um caso, assim... Obviamente, não vou citar nenhum nome. Sim. Mas teve uma condutora que ela é esposa, por exemplo, de mecânico. Então, ela... E tem medo de dirigir? Não, ela tem pânico. Tem o quê? Pânico. Porque ela nem bem saía de primeira, ela já tinha que colocar a segunda. Porque ele falava, põe segunda, põe segunda. Põe terceira. Põe a quarta. Então, assim... E aí eu vou mostrando para ela que não é bem assim, né? Que se ela já tem medo, primeiro eu dou acolhimento emocional para a pessoa. Eu converso, eu vou na casa. Então, no primeiro dia de aula, há uma conversa. Para eu entender aquele aluno, né? Qual é a história de vida da pessoa. Para poder trabalhar essas questões com ela. Então, é um processo lento, a primeira aula. E isso é bacana, né? No seu trabalho. Porque eu acho assim, a gente vem, na verdade, de uma cultura bem antiga, de que mulher não é para o volante, né? Mulher não é para dirigir, né? Na verdade, nós começamos com essa sociedade onde só os homens mesmo dirigiam. É. Um tempo muito antigo. Então, só os homens dirigiam. A mulher não ia para o volante, realmente. E ao passar do tempo, a gente conquistou também mais esse direito. A mulher conquistou mais esse direito. Porém, parece que a cabeça de muitos ainda continua naquela ideia de que mulher não é para o trânsito. Mulher não é para o volante. E aí, junto com essas culturas, vem vindo aí um monte de coisa aí na cabeça de cada mulher que acha que não... que tem vontade, mas acha que não consegue entrar numa aula de direção. Aí entra, como você falou, o marido que às vezes não dá o apoio. Aí entra um monte de frustração. Aí vai criando as frustrações, né? É, já tem perfeccionismo. Já quer dirigir assim de uma maneira... Às vezes ela está tão bem que ela fala assim, não, mas eu não estou bem. Eu falo, está ótima. Porque realmente está. Só que ainda não é o suficiente. Porque alguém está dizendo... Aí muitas vezes eu chamo a condutora, falo assim, quem que está fazendo aula comigo? Não é você? Então, nós vamos ter que conversar, nós duas. E você precisa escutar uma pessoa só. Porque se eu falar, ele fala, aí ela fica confusa. Tem isso então também? Nossa, é o que mais... O instrutor está dando uma instrução ali e em casa o outro está falando uma outra coisa. Não, eles querem da maneira deles. Então, vamos... Uma coisa simples, por exemplo, o uso do freio de mão. Certo. Tá? Então, eu falo assim, não, vamos tentar fazer a parada de comando. As que tem carro mecânico, né? Tem as que tem carro automático, as que tem carro mecânico. Vamos usar o freio de mão só mesmo na hora do estacionamento. Vamos tentar evitar um pouco. Vamos fazer a paradinha. Vamos aprender também a usar. Aí ela fala, ah, mas é que o meu marido falou que eu tenho que usar o freio de mão. Ah, aí fica aquela duelidade. Elas começam a se soltar mesmo, se sentir independentes, as que, né? Tem alguém assim. Mas tem vários casos. Tem pessoas que não pegavam a rodovia. Então, às vezes, só pra gente fechar isso. Às vezes, ao invés, fica até uma dica pra quem tá ouvindo também. Ao invés de ajudar, às vezes esse segundo comando aí, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Ajuda, né? Porque se o instrutor, né? O instrutor é uma pessoa autorizada ali pra estar ali. Tem uma outra frase também que elas falam pra mim. Que quando elas me procuram pra fazer esse trabalho, a maioria das pessoas, não só os parceiros, falam assim. Mas pra que isso? Que medo, eu vou te ajudar. Então, antes delas me procurarem, elas já fizeram esse teste com eles. Já andaram com eles. Já não deu certo. Não deu certo. Aí, até elas brincam. Eu falo, não, agora que eu comecei a fazer esse trabalho, você vai andar comigo. Mas você vai ficar quietinho. Então, tem uns que, no princípio, eu até peço pra evitar de andar com aquelas pessoas que aumentam aquela ansiedade delas, aquele medo, aquele pânico. Tem pessoas que têm pânico mesmo. Até porque tem até o automatismo que a gente fala, né? Isso. Porque a pessoa já tem um certo vício de fazer aquilo. Dirige há muitos anos. Então, ela faz de uma certa forma. Incorreta. Incorreta. Então, assim, na hora que você for fazer o seu teste final lá de rua, não é daquela forma. Às vezes, tem muitas coisas que no teste de rua que a gente acaba caindo no desuso nosso, né? E tal. Mas se no teste você não fizer... Isso que você tá falando me lembra uma coisa. Tem muita gente me procurando no Facebook, sabe? E falando, Priscila, que trabalho você poderia estar fazendo com a gente? Nós que estamos tentando tirar a habilitação, sabe? Uma palestra ou um curso, alguma coisa que fosse feita para trabalhar. Então, tem muita gente já conversando comigo e eu tô voltando também essa questão da programação neurolinguística e ajudando no emocional dessas pessoas. Ah, sim. Porque aula eu dou para essas que são habilitadas, sabe? Mas na questão emocional eu posso ajudar assim na teoria. Então, antes delas fazerem até as aulas com você, você dá... é um curso, como que funciona? Tem umas que tem me chamado para conversar mesmo, antes de fazer o exame de rua. Sabe? Para dar um suporte emocional. Essa questão emocional devido à ansiedade que chega na hora, a ansiedade atrapalha tudo. Ai, gente, quem já não passou por isso? Se alguém tiver uma vivência, manda aqui para a gente. É. Né? Manda aqui para a gente só assim, ah, eu já passei por isso, foi assim. Não precisa nem se expor muito, é só colocar aqui porque é bacana. Agora, todo mundo já passou por isso. Às vezes até a mulher, né? Sofre bastante, mas o homem também. Já passamos por essa coisa de chegar... Você está bonitinho nas aulas aí, mas chega o dia, chega o fator da ansiedade, aquela medo de frustração, medo de ter que fazer de novo, né? Tem muita gente que não tem dinheiro até para poder... Não, é incrível. E aí... Falou que está sendo observado. Pronto. A gente muda o padrão, é. A gente começa a fazer... É o famoso daquele, não pode elogiar. É. Está indo bonitinho. Começou a falar assim, você está sendo observado, infelizmente, né? Tem que trabalhar bastante o emocional nesse dia. Não ficar próximo também de pessoas muito negativas no dia do exame. Essas dicas todas a gente pode estar trabalhando, né? Tem pessoas que até realmente fazem um tratamento psicológico para poder vencer. Eu tenho algumas parcerias com psicólogas. Ah, você tem parcerias? Algumas amigas, algumas conhecidas. Que legal. Porque tem condutoras, né? Tem alunas que somente caminham ajuda, somente porque elas já falam que eu faço todo o trabalho. Mas realmente, muitas vezes, falta essa questão do psicólogo, né? Tem coisas que elas não trazem tudo para mim. Então, eu encaminho para um psicólogo. Já teve caso de eu encaminhar para a psiquiatra, porque a ansiedade a gente sabe, né? Que tem algumas técnicas, uma maneira de dar uma reduzida. Mas algumas pessoas... Você vê que está passando o limite. Passou daqui o limite. Precisa de um profissional naquela área ali, né? Então, falar, mas por que elas conseguiram? Eu tenho um grupo no WhatsApp, tá? Deixa eu só falar uma coisa. A gente, desculpa. É porque vem coisinhas aqui para você. Não esqueço. O Tiãozinho Braga escrevendo aqui. Bom dia. É verdade, hein? Um homem concordando com você. Olha. Isso é bem bacana. É consciência. Muito bonito. Andréia Mendes, falando, excelente profissional. Obrigada, Andréia. Tem uma aluna minha aqui também. Maria de Lourdes. É a Malu? Malu. Maria de Lourdes Fernandes. Malu. Parabéns, linda. Malu, estamos aí trabalhando a questão da garagem dela. Tirar o carro de um morro. Olha, é um morro. Ah, é? Não é para qualquer um. Está dando sua dorzinha aí, Malu. Mas está dando certo. Ela já parabenizou o trabalho. É uma gracinha. Olha que bacana. Vamos entrando mesmo, gente. Mas fala, amor. Então, onde nós... Onde nós estávamos? A gente fala tanto e... Ah, sim. Mas vamos lá. Na psicóloga. Psiquiatras. Muitas vezes tem casos que eu percebo, né? Tem o caso de uma condutora também. Olha para você ver como que a gente não pode julgar, né? Ela tem muito medo de altura. Tem pânico. Aham. E ela contou para mim que em um certo momento da vida dela, ela teve uma discussão com um rapaz, né? Que ela namorava. E ele ameaçou ela diante de um precipício. Ai, meu Deus. Então, você vê que tudo tem um porquê na nossa vida, né? Não é do nada que aparece a sociedade, o pânico. Não é do nada, não. Todos nós temos e temos um porquê. Então, a gente tem que buscar... E ela aparece em várias situações da vida de Jim. Que a direção é uma delas, né? Nós estamos trabalhando isso. E a gente tem que ir atrás mesmo. Não pode é desistir. Tem uns que perguntam para mim assim, Priscila, eu tenho um grupo que está te falando no WhatsApp, né? Tem umas 120 condutoras. E alguma... Vamos colocar aí que dessas 120, umas quatro desistiram. Tá? Ah, mas porque o carro meu não era automático. Então, eu não consigo... Realmente, o carro automático hoje em dia, aquela famosa paradinha de comando, né? Que a gente faz com a deagem. Assustadora paradinha de comando. Eu passo com elas ali do lado do cinema ali. Aí faço elas pararem o carro, sair. O carro automático hoje em dia, ele faz praticamente sozinho. Lógico que facilita. Só que quando a pessoa quer muito dirigir, ela consegue. Seja mecânico, seja carro automático, seja o que for. Então, não precisa ter medo quem não tem um carro automático, né? De fazer aula, porque tem aquela paradinha de comando que eu acho que eu não dou conta. Lógico que todas nós gostaríamos de ter o carro A, B. Tem mulher que gosta muito de carro, como eu, assim. E também fica paquerando os carros. Fala, ah, eu quero carro tal. Sim. Mas eu dou aula pra todo tipo de pessoa, todo tipo de carro nós temos no grupo. E isso que é interessante, essa diversidade, né? De ver a história de cada uma e ver que todas trabalham essa questão da ansiedade e do medo. Gente, mas esse curso de programação neurolinguística... Vamos explicar um pouquinho, porque parece que, além de, claro, você ser uma profissional ali dentro da direção, né? Você usa, você aplica a PML, a Programação Neurolinguística, dentro do seu trabalho. Exatamente. A programação tá em várias áreas hoje em dia, numa venda, né? O Tony Robbins, que é dos Estados Unidos, foi praticamente o criador, né? Da Programação Neurolinguística. E até tem um livro dele, que eu tô lendo ainda, que chama Desperte o Gigante, o seu gigante interior. Então, todas nós temos esse gigante interior, né? Homens que estão nos acompanhando aí. E a gente tem que descobrir aonde que tá esse gigante e fazer ele nascer aí, pra gente poder enfrentar realmente as questões, né? Da vida. Não seja só dirigir, mas hoje fala-se tanto em depressão, ansiedade, né? Vamos aproveitar o mês aí do... Setembro amarelo, né? Pra dar um apoio. Aquela pessoa que você vê que tá assim, meio fechada, tá meio quietinha, tá refugiando um quarto, tá ficando meio de lado. A gente tem que ir atrás, tem que ajudar, gente. Hoje em dia, eu tenho até um vídeo lá no meu Face, desconectar para conectar. Vocês podem buscar no YouTube. A gente fica muito aqui e a gente tá deixando de trocar, de abraçar. Às vezes você chega e dá um abraço gostoso, a pessoa até estranha, né? E não tem interesse, às vezes, nenhum. A gente tá precisando trocar. O afeto tá em falta. Então, todas essas questões, assim, que eu vou percebendo, eu vou trabalhando e a programação tá aí pra isso. Você utiliza de técnicas, de ferramentas pra fazer uma reprogramação, às vezes, no cérebro, né? De algumas questões que a gente traz, que não tão muito certas, que a gente já tá ali. Ah, eu não sirvo pra isso. Não vai ter certo. Por exemplo, uma mulher, né? Que tem, a gente tem vários tipos de violências, né? Dentro, caseira, violência doméstica. E a gente, quando fala de violência, a gente pensa sempre só mais no físico, né? E, às vezes, a própria mulher acha que ela não sofre violência porque ela não apanha mesmo, né? Ela não tem agressão física. Muito bem lembrada. Mas a violência, hoje em dia, doméstica, não é só o físico. Tem aquele parceiro que fica, você não vai conseguir. Se você se separar de mim, você vai passar fome. Você não pode arrumar um trabalho. Você não vai conseguir ganhar tantos. Tantos, eu acho que também tem isso, né? Você não vai conseguir dirigir. Você não vai conseguir tal coisa. Verdade. Nós tivemos uma palestra das Empoderadas, né? Nós fomos e ficou bem claro isso pra nós, lá na CIEI, que essa questão da violência contra a mulher, ou até mesmo contra o homem, né? Isso é geral hoje em dia. Tem a violência verbal, né? Tem aquela questão psicológica, né? Que a pessoa te coloca pra baixo, você não é capaz, você não vai conseguir. Ela vai criando aquela frustração. Isso vai só piorando. Então, as mulheres têm que ter consciência que têm que denunciar. Você não pode continuar nessa vida de aceitar palavras que não são pra você. Ninguém merece ser tratada assim. E não é normal. Não é. Eu acho que muita gente vê, às vezes, uma herança, né? Porque às vezes a mãe passou por aquilo, cresceu vendo aquilo, mas não é normal. Você não precisa passar por isso. E deve chegar mulheres dessa forma pra você, né? É o que mais tem, né? Geralmente, quando elas me procuram, não são todas, né? Tem que deixar meu abraço aí pra aqueles que realmente ajudam as suas parceiras. Tenho casos assim de carros, por exemplo, que nós chegamos pra pegar um determinado carro. Eu olhei e falei, que legal, viu? Um carro desse valor e o marido pegar e falar, toma aqui o carro, é seu. Você vai dirigir. Olha que legal. Então, tem também esses homens. Então, tem muito claro o apoio, né? Que faz toda a diferença, né? Sim. A gente tem que deixar claro essas pessoas, no caso que eu tô falando, a gente tá falando, né? Dos homens, mas seja o que for, a pessoa precisa de alguém que apoie, que coloque ela pra cima. Então, vai, vamos tentar, vai a luta, vai em frente. Que você é capaz, você vai dirigir. Porque o maior ambiente social que existe, assim, por que que causa muito pânico, ansiedade? No trânsito, você tá sendo o tempo todo observado. E tem gente que fica mesmo com essa paranoia. Sim. Ah, estão me olhando. Aí, de repente, alguém buzina, aí a aluna fala assim, nossa, buzina não pra mim. Fiz alguma coisa errada. É, mas não é pra ela. Não é. Foi lá pra trás, sabe? Mas já tá tão alibitolado naquilo, porque tudo é pra gente, tudo é pra pessoa. Isso, tudo tá focado na gente, como se a gente fosse o centro, né? Da atenção. Mas com o tempo isso vai passando e elas vão se tranquilizando. E é incrível, quando às vezes é a primeira aula, elas falam assim, nossa, eu não imaginei que eu fosse ficar tão calma. E a partir dessa calma, dessa tranquilidade que eu passo pra elas, é onde elas começam a dirigir. Olha que delícia. Então, no primeiro contato seu com quem tem algum tipo de trauma ou medo de dirigir, seja lá por qual motivo, às vezes é um medo que realmente, às vezes, não é nem muito aparente, né? O seu parceiro, né? Ou sua parceira, ela te apoia, você... E às vezes a pessoa vem com medo mesmo, que não é um trauma, nem nada assim tão sério. Não identificado. Não identificado. Tem também, né? Tem esses casos também. Que ela só tem um medo, assim, ela acha que de repente, por algum motivo, ela não vai conseguir. Tem pessoas que com pouquíssimas aulas, elas começam a dirigir. Mas aí você chega... Identifico. Identifica que tipo de condutor ou condutora é. Eu faço uma análise na realidade, quando ela me acolhe ali na casa dela e fala, pode entrar? Eu já tô observando, né? Você vai na casa. É. Olha que legal isso. É muito diferente a sua forma de abordagem, sua forma de trabalhar, né? Muitas vezes a gente... Na maioria das vezes, a gente senta, a gente conversa, né? A pessoa me conta algumas coisas e há aquelas mulheres que têm algumas questões ali, que eu percebo, mas que também não querem falar. Foi o que nós falamos aí da violência e tal. Ah, sim. Eu apenas observei algumas... Você sabe que tem alguma coisa diferente, mas ela não falou. Mas ela não falou. Não se sentiu. E eu respeito e faço o meu trabalho. Ela vai dirigir, né? Mas geralmente elas expõem tudo o que tá acontecendo, o medo que elas têm. Você consegue até indicar alguém, né? Um outro profissional. Legal. Constrói até um laço muito forte, né? Entre vocês. Eu tenho condutora no grupo, que é minha amiga, a Priscila, por exemplo. Que é a Priscila também, né? Sua charazinha. Ela fez, assim, um número considerável de aulas e hoje ela tá dirigindo. Leva o filho pra escola. E teve dias, assim, vamos supor que ela falava assim, hoje eu quero fazer duas aulas. Aconteceu de, muitas vezes, ela fazer uma aula pra conversar e a outra pra dirigir. Olha como é legal. Foi um complemento, né? Muitas vezes ela queria desistir. Ela falava assim, eu acho... Aí ela via que eu não deixava ela desistir, né? Muitas vezes tá por muito pouco. Teve um caso, eu sou muito conhecida ali das meninas da loja. Pode falar? Pode, pode falar. Qual loja que é que a gente vai lá pedir patrocínio? A loja... Então, as meninas da loja 100, as meninas todas ali me conhecem. Tem uma condutora ali que foi aluna minha, menina tava por muito pouco. Ela já havia feito, ela até deixou um depoimento na minha página com uma pessoa na cidade. Ela não conseguiu dirigir. Você acredita que depois, no finalzinho, assim, quando ela tava desistindo, mais duas aulinhas, nós conseguimos. Eu identifiquei mais ou menos ali o que tava acontecendo. No estacionamento ali, tinha uma questão... Sempre tem alguém que tá falando. Aí nós identificamos, trabalhamos a questão. E ela tá dirigindo e olha, tá muito feliz. Ela criou, assim, uma motivação. Ah, ela conseguiu ir. Ah, tá. Pensei que ela tinha desistido da ideia. Não. Igual de duas aulas que nós fizemos depois, quando eu insisti mais um pouquinho... Ah, tá. Ela está dirigindo e esses dias uma colega dela de trabalho disse que até carona as meninas pegam com ela. Tá dirigindo pra todo lado. Parabéns, mulher. É, muitas ficam emocionadas. Que legal. Ficam, assim, muito felizes mesmo. Então, tem uma galera boa aí na cidade que eu já dei aula e depende muito delas também. Por quê? A gente começa o trabalho e depois elas mesmas falam pra mim, assim, Priscila, eu já tirei o carro da garagem hoje. Eu saí sozinha, fui no centro. Então, elas... Já vai começando a aplicar o que aprende, né? Devagarinho vai ganhando confiança, autoconfiança. Ah, eu não falo no restaurante Vila que eu trouxe o brinde, né? Gente, tem brinde, tô falando. Agora o programa sempre vai ter brinde. Os entrevistados estão gostando de chegar e dão brinde. Deixa eu antes de brinde. Então, tem brinde, gente. Vamos chegando aí, compartilha. Vamos saber qual é o brinde de hoje. Vânia Costa Messias também, que tá acompanhando a gente aqui. Falando parabéns, viu? Pelo trabalho. Obrigada, Vânia. Legal. Só pra conseguir ir lá no Instagram, é semmedodedirigir.pri. Aí, gente, tem um Insta, tem um Face também, não tem um grupo no Face. Estrutora. O grupo eu tenho no WhatsApp. Pode falar tudo aí. Se quiser tá entrando em contato, é o 991194516. Show de bola. Hoje estamos com a Priscila Souza, que é a instrutora de trânsito e aplica uma técnica super bacana. Que chama PNL, Programação Neurolinguística, tá, gente? Então, não fica. Fica aqui com a gente, que eu vou falar sobre os nossos patrocinadores. E aí, a gente volta com a Priscila. Enquanto isso, sabe aquela pessoa que tem medo de dirigir, que tem algum trauma, ou que acha que não vai conseguir? Já tentou algumas vezes, desistiu e, às vezes, nem chegou a tentar? O momento é agora da gente conversar, de você ouvir essa conversa, conhecer essa profissional que tá aqui hoje no Itajubá Entrevistas. Então, compartilha com essa pessoa, chama, liga, manda um WhatsApp, chama aqui no Facebook, compartilha lá com ela. Que é só compartilhar, a pessoa vai clicar e já vai poder ver o vídeo. Quem não puder continuar aqui hoje, nós vamos... Depois, fica gravado, fica aqui, fica no Facebook da TV Itajubá. É só olhar lá, tá, o diazinho de hoje, lá, 16 do 9, Priscila Souza, instrutora de trânsito. Certo? Estamos sobre o oferecimento da Eletel, a rede de franquia autorizada da Oi TV Livre, aqui em Itajubá. Internet rural, internet urbana. Você gosta de assistir séries? Eu, sinceramente, prefiro filmes. Filmes. Se você é igual a Priscila, gosta de assistir filme, meu amor, também está falando com a Eletel, certo? Imagem HD limpíssima, gostoso de ver. Dá até vontade de ver, na verdade dá gosto de ver, como a gente fala, né? Quando a gente vê um filme, ou uma novela, ou a sua série preferida, o seu futebol, com aquele chubisquinho que a gente não sabe nem onde tá a bola, sabe? Que a gente já falou, opa, tem bola a mais no campo. Com a Eletel não tem bola a mais no campo, certo? Tem imagem limpa HD. Eletel, a sua rede de franquia autorizada da Oi TV, 9986-1444. Liga, ou então manda o seu WhatsApp, querendo as informações. Estamos com promoção 12 vezes. Pode dividir em 12 vezes. Então, vem, gente. Vai saber o valor. Compensa e compensa muito. Você tem uma internet que não cai, que você pode ver o Itajubá Entrevistas tranquilamente, onde quer que você esteja, por um preço legal e ainda dividido em 12 vezes, ok? Estúdio Ultravioleta, o seu estúdio de beleza, de maquiagem, de manicure, de pedicure, de cabelo. Quer sair bonita? Quer fazer uma surpresa aí pro seu parceiro, pra sua parceira? Tá falando com o Estúdio Ultravioleta. Certo? Não é só porque passou o final de semana que a gente não vai ficar toda bonitona aqui. Olha, gente, aqui eu e Pri, né? Já dá aquele tapa pra dar aquele começo da semana. Não, tem que começar animadona já, né? Já, gente. Quando a gente olha pro espelho, que a gente tá sentindo meio caído, parece que nada vai, né? Vai pro salão, volta já metade... Já volta com aquela energia pra poder fazer o que tem que fazer, que não é pouco, não. Não é pouco, não. Então, hoje, Estúdio Ultravioleta e Eletel. Anuncia aqui, na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Priscila Souza, instrutora de trânsito aqui. Vânia Costa Moreira, já falei dela, vamos mandar de novo. Vânia Costa Moreira Messias, mandando parabéns pra Vânia. Vânia tá fazendo sucesso, viu mulher? Com essa nova ideia dela, na verdade, né? De ensinar a conduzir no trânsito com uma programação super bacana que chama PNL, Programação Neurolinguística. Então, é possível se dirigir sem aqueles traumas, sem o medo e sem aquela cobrança, né? Então, ela sabe do que tá falando. Acabamos, irmão? Acabamos? Já acabamos, já no intervalo. Aqui é rápido, minha filha. É vapt vupit. É vapt vupit. Não dá nem tempo de ir no banheiro. É, todo mundo nasceu pra dirigir, independente de ser homem, ser mulher. É isso aí. A gente tem que trabalhar as emoções, né? Ocupar o nosso espaço. Nós sabemos o trânsito, como que está hoje em dia, né? Quem sai de casa, de carro, já tem que ter a consciência, tá? E eu gostaria de falar muito sobre isso. Tem umas áreas aqui em Itajubá, em aqueles períodos de criança sair de escola. Ah, e tem os picos, né? Isso. E aí, os que têm carro maior, querem, né, sobressair. Nós temos que ter paciência. Cada um pegar o seu carro e ter a consciência que, às vezes, você não vai andar. Você vai andar um pouquinho, parar um pouquinho, andar. Ou vai a pé. Sim. Faz uma caminhada. A pé. Vai de bicicleta. Tem a galera da bike. Eu vou também a bicicletinha pra tudo que é lado. Cada um respeitar o espaço do outro, se tiver a pé. Ou pedestre também, na hora de passar numa faixa, passar, né? Da maneira correta. Isso é legal, tá? Vamos dar uma puxadinha de violino também no pedestre? Vamos ter que falar, né? Né? O carro primeiro parar na faixa. Sim. Em frente às barraquinhas ali, esses dias eu quase presenciei um acidente que a pessoa veio voando, não parou em nenhuma faixa, quase pegou uma pessoa de idade. Meu Deus do céu. É muito sério isso. É. E o pedestre, tem o pedestre também, que fica no WhatsApp, sei lá no quê, e ele não passa nunca. Então você, às vezes, tem algum compromisso, cada um tá na correria do dia a dia. E parou com o pedestre, o pedestre passa assim, meio brincando, vai, não vai. Isso é perigoso também, né? Vamos um respeitar o espaço do outro, que o trânsito acontece. Porque o trânsito, na verdade, somos todos nós, né? Quem tá de carro, quem tá a pé, quem tá... Não importa, todos nós compomos o trânsito. Então cada um fazendo a sua parte dentro do trânsito, né? É, e quem tá de carro não achar que tá mais protegido, que é, né? É. Porque é uma coisa muito séria, nós temos que trabalhar muito nessa questão aí, fazer muitas campanhas, porque a tendência, quer queira, quer não queira, se nós já estamos achando assim que tá complexo, vão aumentar o número de carros, motos, olha quantas motos já temos hoje em dia, né, na cidade. Ciclistas, os ciclistas também, eles cobram bastante, né? Nós temos o pessoal do pedal, que exigem que seja respeitada, né, a ciclofaixa, mas que eles também continuem andando direitinho, né? Olhem, se for sair um pouco da ciclofaixa, que observem, façam as observações corretas. Então eu acho que um culpa muito o outro, mas cada um tem que fazer a sua parte. Tem que fazer o papel, né? Pra gente falar dos nossos direitos, a gente tem que estar legal com os nossos deveres. Aí vamos lembrar uma coisa que eu passo, que eu tenho muito medo, mas é um medo real, até porque eu já passei por isso, como eu falei pra vocês, eu ando de bicicleta muito pela cidade. A minha irmã, na verdade, nem anda de bicicleta mais. De tanto medo que ela tá do trânsito, ela não anda mais de bicicleta. E aí aquela famosa abridinha na porta, sem olhar. Nossa, você falou de algo que eu falo com as minhas alunas. Ah, você fala e você dá essa dica, sempre tá lembrando, hein? Motociclista, por exemplo, hoje eu ando mais de moto, né? É impressionante. Eu não ando nem muito pra direita, nem muito pra esquerda. Os motociclistas, em geral, aqui, vamos chamar de motociclistas, né? Certo. Ninguém buzina pra ultrapassar o outro. Eles vêm rasgando. Simplesmente ultrapassam. O correto seria você pegar a sua moto, né? E avisar aquele carro, aquela moto, que você vai ultrapassar, né? Bip-bip, tô indo, tô passando. É aquela comunicação que tem que ter no trânsito, né? Aquela setinha pra avisar, a buzina. E a questão da porta, já matou muito motociclistas, ciclistas. Eu tenho uma amiga, que tá aí até no Face, não sei se ela tá acompanhando o programa. Ela teve que fazer uma cirurgia na arcada dentária, porque abriram uma porta. Ela faz parte desse pessoal do pedal aí. Aham. E machucou bastante mesmo, sabe? Tá vendo isso. E é muito... Opa, deixa eu só diminuir aqui. Isso. Desculpa. E é interessante. Ontem mesmo eu vi um senhor abrindo a porta do carro, mas sem olhar, mas sem o mínimo, assim. É um perigo isso. Acontece. Você sabe que eu escapei uma vez por pouco ali na rua do supermercado Dias. Quem conhece ali perto de casa, tem o supermercado Dias. E ali sempre tá parando um caminhão, porque o Dias tem entrega ali, né? Hoje a gente tá fazendo merchan de todo mundo aqui. Loja C, supermercado Dias, nós vamos ter que... Vamos atrás dessa galávia. Nós vamos ter que ir atrás. E aí ali sempre tem carga e descarga. Tem. E ali, né? E ali eu tava passando uma vez com meu filho. Meu filho ainda era menorzinho, com cadeirinha atrás e tava passando. Do jeito que eu tava passando, a sorte que andando devagar também, né? E aí a sorte que ele viu na hora, porque ele abriu um caminhão com a porta, que a porta vem aqui, né gente? Porque é alto. Ele abriu com tudo a porta. E aí nesse momento, um fiasquinho. Ele abriu, ele percebeu e fechou. Aí eu falei, eu gelei, porque eu falei, gente, eu ia sofrer um acidente não só colocando a minha vida em risco, mas de uma criança também, atrás que tava na cadeirinha, né? Devidamente certinho, bonitinho. E eu falei, e uma outra vez, teve... Ah, se a gente for contar, quase a vez que aconteceu muita coisa. Mas olha pra você ter uma ideia. Teve um furgãozinho de entrega também, que ele simplesmente me fechou, assim. Ele não percebeu que eu estava de bicicleta. Eu tava vindo, olha só a situação, eu estava vindo de bicicleta, e ele simplesmente fez isso aqui, ó. E estacionou. Fechou você? E fechou, assim. E ele nem percebeu, e eu fiquei... No primeiro momento, eu não sabia nem o que tava acontecendo, porque ela era grandinho, e passou, e ficou tudo branco. Eu falei, o que que é isso? Até que eu entendi que era um caminhão. Ele simplesmente fechou. Aí eu falei, moço, e já aconteceu? E celular, no trânsito? Não, olha que outra questão, a seta. Meu Deus do céu. Não, o pessoal não tá dando seta. Não é todo mundo, toda regra tem exceção. Seta pra sair, seta pra entrar, com antecedência. Dá sinal com a mão, buzina, avisa a pessoa que você vai estacionar o carro. Não é só pra aprender, passar na prova e depois esquecer, né? Não, você não tem ideia. Eu ando de modo que o dia todo, eles vão saindo, assim, eu falo, não é possível que essa pessoa vai sair. E sai na frente, sem dar seta, vai fechando a gente. É um perigo, né? Quantas pessoas perderam a vida assim já, né? Então tem que dar. Tem que dar. Imagina, e faz, faz direitinho, porque às vezes a gente fala assim, ah, não vou fazer agora porque eu tô com pressa um dia. Mas isso é que a gente tava falando do automatismo. Sem querer a gente vai criando esse hábito de não fazer, não fazer e uma hora você não tá fazendo o mesmo. Preocupar o outro, porque o outro não faz, né? Igual eu comentei, que eu postei no Facebook lá, é assim, é parar na faixa de pedestre. Aí uma pessoa já entrou e comentou, ah, mas e o pedestre que não passa? Então, se a gente for ficar preocupado, né, com a questão do outro, vamos fazer a nossa parte pra que as coisas aconteçam realmente. Sim, primeiro faz a sua pra depois cobrar, né? Isso, vamos fazer a nossa parte, vamos dar seta pra sair. Nunca, gente, descer do carro sem observar antes, não abra a porta do veículo. Não coloque as crianças pelo lado que o trânsito tá fluindo, vai pra calçada. Vai de cadeirinha, não importa o que o presidente falou. Então... Tem que falar isso, tá? Isso aí é ok, não é lei mais, mas é a sua vida. Criança solta, né, dentro do carro. É a vida do seu filho, do seu sobrinho, de uma criança por detrás. Vamos zelar pela vida dos que a gente ama, né? Vamos usar o cinto de segurança, o assento. As estatísticas, né, foram anos de estudo, então não é à toa. Anos de estudo, tá comprovado. A criança tem que andar na posição correta pra estatura dela. Exatamente. Eu vejo aí crianças... Essa semana eu vi até uma pessoa conhecida que o menino devia ter uns três aninhos de pé no banco do carona. Tem. Isso quando não tem o pai que coloca a criança aqui, ó. Então... Na hora de dirigir, né? É. Então, gente, a gente brinca muito, né? Mas depois que acontece, aí fica difícil, né? Vamos alertar outra coisa que eu já vi. Na verdade, uma vez eu fiz até uma denúncia, porque eu sou dessa também. A gente, quando a gente tem que ver, a gente tem que falar, entendeu? Tem que fazer, né? Tem que fazer. E eu anotei a placa, porque ali na rua da minha casa, na beira do rio, ali atrás do Bretas, né? Ali, e passa... Ali, eu costumo falar na rua da Priscila. Eu costumo dizer que ali é uma terra sem lei. Eu falo assim, gente, essa rua é uma terra sem lei. Porque como fica um pouco... Não é no centro e tal, as pessoas ali... Passam voando. Tem todas as leis de trânsito, todas ali. E ali, e tem a van escolar, o ônibus escolar. Às vezes eu vejo vans ali, olha, mães, pais responsáveis, fique de olho. Eu vejo, às vezes, vans e ônibus escolar passando, mas tão rápido ali, mas tão rápido. Uma rosinha, isso aqui, que é dupla mão, numa rua estreita, e eles passam muito rápido. E eu já vi, essa vez que eu anotei, eu vi, e eu vejo sempre, crianças de pé. No ônibus escolar, na van escolar. Então, assim, os pais, é legal, os pais, é puxão de orelha mesmo nesses motoristas. Porque, primeiro, não tá carregando o seu filho. E se fosse o seu filho, também a vida não é sua, você não tem o direito. Então, fica de olho, porque assim, tá carregando vidas atrás. Vamos ter consciência. E os pais têm que ficar de olho também, pra sempre tá cobrando, sempre vê se tá fazendo direitinho, se aquela empresa que contratou, ela é uma... Isso, cabe a cada um fazer vigilância. Se essa empresa é profissional, né? Não vai só pelo dinheiro, ah, não sei quem cobra tanto, se o outro cobra tanto. Vai saber por que que cobra tanto. Sim, já teve alunos que colocaram os filhos em van e observaram isso. Falaram, não, vai com a fulana, porque eu sei que ela usa cinto de segura. Aí, ó, tem que ficar de olho nessas regras, né? Amore, você disse sobre o encontro, vamos falar um pouquinho do encontro das empoderadas do trânsito? Isso. É isso? No começo do ano, nós tivemos o primeiro encontro. Consegui muita ajuda, muito patrocínio, como esse do Vila, do restaurante Vila, né? Da Elis, Elis Carvalho. A Elis que vai dar brinde ali, do restaurante Vila? Isso. Tá no Facebook, né? A gente precisa de tempo pra dar o brinde? Porque senão a gente já fala agora e fala... O que que você acha? Você quer falar depois ou você quer falar já? São dois almoços com acompanhante no restaurante Vila, que fica próximo ao Colégio 19 de Março. Olha que legal, mas e aí? O que que tem que fazer pra ganhar? Então, aí você vê que maneira que você quer estaciar. Aí a gente vê que maneira nós vamos fazer isso. A primeira pessoa que entrar em contato, lá no restaurante. Não, melhor aqui, né? É? Então tá. Vamos lá? A primeira pessoa que entrar em contato com a TV Itajubá, por onde será que fica melhor? Pode ser pelo Face mesmo, né? Pelo Face? Então, é, fica legal, porque daí ela já vai mostrar que tá aqui de olho, né? Escreve aí, escreve eu quero almoçar no Vila. Ótimo. A primeira pessoa que entrar em contato aqui pelo Face, pelos nossos comentários aqui, escrever eu quero almoçar no Vila, vai ganhar o almoço com direito ao acompanhante. É isso? São dois sorteios. São dois sorteios? Dois. Gente, de Deus, tá bom demais aqui o negócio. A primeira e a segunda pessoa que escreveu eu quero almoçar no Vila. Certo. Eu quero almoçar no Vila, hein? Vai ganhar um almoço com acompanhante. Certo? As duas pessoas acompanhantes. Isso. Eita, coisa boa, hein, gente? Vai almoçar. Vamos lá, almoçar no Vila. Vai almoçar bem. Restaurante Vila da Elisângela, que fica onde? Fica onde? Próximo ao Colégio, 19 de Março, ali na esquina. Ah, e aquele restaurante que a gente passa ali só tem cheiro bom, gente. Eu não comi lá ainda não, mas o cheiro é bom demais. Nossa, maravilhoso. É bom demais. Aí, escreve aqui, eu quero almoçar no Vila e você pode, além de almoçar, ainda levar alguém. Exatamente. Ótimo, certo? Então, vamos continuar falando do Encontro das Empoderadas? Então, nós tivemos o primeiro encontro no começo do ano. Já chegou uma pessoa. Já chegou alguém ali. Andréia Mende. Espertinha. Já vai almoçar no Vila. Viu? Já estamos aqui escrevendo seu nome. Você já ganhou, viu, Andréia Mendes? O seu almoço no Vila. Com acompanhante. Já escolhe aí que vai aparecer uns amigos agora. É, agora. Vai ter bastante amigos. Vai aparecer uns amigos. Falaram assim, o que você vai fazer domingo ou sábado? Certo? Aí é só... Agora vamos para o segundo. A gente manda para lá o nome, né? Da Andréia lá no restaurante. Eu vou comunicar, Elis. Tá. E mais uma pessoa, né? Que entrar em contato. Certo aí. Só leva o seu RG. Vai estar lá seu nomezinho. Né? Entra mais um aí em contato para poder ganhar o almoço. Já tem mais um, hein? E sobre o encontro, eu consegui muito patrocínio. Fiz no Quintal Paulista esse primeiro encontro. Agora nós vamos pegar o ambiente aberto, sabe? Ah, legal. Estou fazendo o aparelhamento. Conto com vocês para divulgação. A gente pode até fazer depois um... E, nossa, foram muitas mulheres. Nós filmamos. Tivemos uma jornalista, fotógrafa, que fez esse acompanhamento conforme elas foram chegando, dirigindo. As minhas alunas foram chegando, dirigindo. Ai, tá bom. A gente foi filmando, tirando fotos. Depois fizemos uma mesa redonda. Deu por volta, nesse primeiro encontro, umas 30 condutoras. Nossa, que bacana. Então, cada uma contou um pouquinho da sua história, falou um pouquinho de si. Depois fizemos... E olha, histórias maravilhosas, lindas. Tudo isso que você comentou, né? De violência. Até isso, elas se sentiram à vontade para falar. Legal. E depois fizemos os sorteios, brindes, assim, maravilhosos. Muita gente me ajudou na cidade. De primeira, assim, eu cheguei e pedi um brinde. Falei, é para um encontro. Ó, vamos ajudar, sim. E conseguir. Apoiaram realmente a sua ideia. Porque é muito legal isso. Eu acho que... De empoderamento hoje, né? Empoderar, empoderar alguém para algo e colocar para frente, né? E as mulheres estão se empoderando, estão indo à luta, estão indo atrás. E a gente vê essa ideia sua de falar, eu quero trabalhar com... Com essa questão do medo das mulheres. Surgiu na autoescola, porque elas mesmas falavam, choravam muito quando passavam. E também, escutar elogia é muito bom, né? Sim. Além de fazer crescer, né? As pessoas, principalmente as pessoas mais de idade, elas já são mais, assim, sinceras. Então, eu dava aula para muita senhorinha e elas falavam, olha, você me deixa muito tranquila para dirigir. Eu fui percebendo essa questão do emocional aplicado ao volante e pensei, não, eu quero trabalhar com isso. Né? Então, teve alguns aí que começaram a trabalhar, tudo. Mas eu falei, não, eu vou pegar a minha ideia. E lá em Pouso Alegre, quando eu fiz a minha renovação da credencial, um advogado que dá aula aqui em Itajubá, no curso de Direito, chegou em mim e falou assim, eu vejo essa questão em você, trabalhar o medo. Então, eu diria que o Sérgio foi essa pessoa que me iluminou, assim, na época. É outra pessoa. É. Opa! Vânia Costa Messias aqui falando que também quer almoçar no Vila. Então, tá. As nossas ganhadoras de hoje, a Andréia Mendes e a Vânia Costa Messias, que vão almoçar no Vila com direito a um acompanhante naquele restaurante que tem um cheiro maravilhoso. Comida deliciosa. Gente, na próxima você traz uma para a apresentadora. Pode deixar. Só para a apresentadora não ficar literalmente no cheiro. Não, para ela ficar sabendo disso, ela já vai querer, que ela não está ao vivo aqui. Uma hora dessa, ela está lá bombando, né? Bombando, tá na hora dela, né? É. Na hora de trabalho dela. Exatamente. Ótimo. Eu também quero almoçar no Vilas, ó. E aí, Drica, nós vamos fazer o segundo encontro aí, com muitos brindes, né? E aí, vamos deixar então claro o seguinte, o encontro não é só para quem é, não é só para quem é sua aluna. Apareceram pessoas... Ou nenhuma aluna, não é aluno de lugar nenhum. As alunas são convidadas, obviamente, né? Sim. Tem palestras, esse segundo encontro, nós vamos levar música, cantores e tal. Mas é para a população, porque geralmente eu anuncio, vão pessoas também que não são habilitadas, né? Para aproveitar, já que vai falar do medo, da ansiedade, para escutar algo que possa ajudá-las. E às vezes, vou abrir um parêntese, porque eu vejo pela minha irmã até, às vezes a pessoa nunca pensou em dirigir, está bem daquele jeito, está dentro da zona de conforto dela, né? O filho leva, o marido leva ela para todo lugar, pega, pega um Uber, hoje em dia Uber para tudo que é lugar, né? Então, assim, ela fica ali. Mas muitas vezes, ela está naquela zona de conforto, mas ela não percebeu que ela também, de repente, pode pegar esse volante. Não precisa ficar esperando, de repente, o marido chegar, o filho querer levar, a gente fica na dependência de outra pessoa, né? E às vezes, dentro desse encontro... Do empoderamento da mulher, né? Exatamente. Você, de repente, vai perceber e falar, ah, eu também quero dirigir. Por que não, né? Eu não posso ocupar o meu lugar. Eu não preciso, de repente, ficar esperando alguém me levar, eu posso ir fazendo, ainda mais hoje, que a mulher faz tudo, né? A gente vive dizendo, vai fazendo supermercado, vai pegar o filho na escola, vai. E o dirigir, né? Ajuda a encurtar, aproveitar melhor o tempo. Eu tenho isso também das mulheres que isso pode acontecer, né? Com todo mundo, que ficaram viúvas e, de repente, ficou sobrecarregada. Teve que aprender, né? Já era habilitada e teve que começar a dirigir, fazer isso, pagar conta. Então, por que a gente já não começar a fazer algumas coisas? Para não sofrer também muito na hora que a vida der aquela chamada, né? É, né? Que daí vai ter que aprender correndo. Isso. Então, olha para você ver. Você que tem essa curiosidade, ou medo, ou ainda não tem a curiosidade, mas vai lá conhecer. Vai acontecer o segundo encontro das empoderadas? Empoderadas do trânsito. Do trânsito. Adorei esse nome, as empoderadas do trânsito. É, empoderamento, né? Que é uma palavra que está muito em alta, né? Todo mundo fala, mas realmente tem que acontecer o empoderamento. Já tem data? Ainda não, porque não dá para reunir aí com as meninas. Nós vamos sentar e nós tivemos, nesse primeiro sorteio, tivemos um brinde de uma dentista aqui em Itajubá, que, né, deu para a gente um brinde assim, olha, então tem coisa muito boa nesses encontros. Olha que legal. Mulherada vai gostar e vamos que vamos, vamos dirigir. Vamos dirigir. Nosso tempo está acabando. Meu Deus. Mas, ainda dá tempo da gente fazer o quê? A gente já sorteou. Nossa, estou querendo dar o brinde de vocês, meninas. Não, imagina. Já está querendo almoçar. Já estou querendo almoçar. Acho que eu vou sair daqui, olha lá, meio dia. Hora do almoço. É. Já vamos sair daqui e ir para o Vila. Certo? Hoje nós tivemos aqui, conversando conosco, Priscila Souza, que é instrutora de trânsito e tem uma técnica super bacana chamada PNL, Programação Neurolinguística para trabalhar com mulheres... Habilitadas. Habilitadas. Já são habilitadas, mas não dirigem. Já são habilitadas, mas não estão dirigindo por algum motivo. Ou simplesmente porque tiraram a habilitação e acharam que não iria precisar, ou por medo, ou porque perderam algum parente, né, vivenciaram algum trauma, por diversos fatores. E agora querem voltar a aula com a Priscila. É isso aí. Não é isso? Querendo conhecer o trabalho, eu tenho o meu Facebook, que é Priscila Souza, instrutora. No Instagram é semmedodedirigir.pri. E o meu WhatsApp, que é 9-91-19-45-16. Repete. Repete, por favor. Ok. 9-91-19-45-16. Ótimo. Certo, gente. E aí vai pegar informações, né? Vai ser feliz no trânsito, né? Vamos ser felizes, não vamos deixar obstáculos, medos, imposições, heranças culturais que não tem nada a ver. É, empatia, fazer um trânsito seguro, né? É o que nós estamos precisando, né? Não vamos deixar que esse tipo de coisa atrapalhe a gente a dirigir, né? Iniba a sua vontade de dirigir ou a sua necessidade de dirigir. Vamos trabalhar o medo, né? Seja ele qual for. Legal. Certo? Priscila com certeza vai voltar, certo? Porque é um papo super bacana, a gente conversou não só na técnica dela, mas do trânsito no geral. Uma pessoa que tá sempre dentro do trânsito, que conhece a realidade do trânsito, uma profissional dele. Então é legal a gente ouvir também de um profissional sobre o trânsito, né? Porque a todo momento a gente tá falando, tá xingando, tá sabendo, tá não sei quem, a pessoa tá sem educação no trânsito, blá blá blá, um monte de coisa, mas é muito bacana a gente ter um profissional que sabe, dê dicas, né? Que fale realmente a realidade ali com propriedade do que tá falando. Então a Jubá tá atravessando várias questões aí do trânsito, tem muita coisa pra falar, né? Legal aí, vai voltar. Com certeza, pode chamar. Costumo sempre dizer que a porta está aberta e agora já conhece o caminho, pode voltar, está sempre bem-vindo. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, tá? Muito sucesso pra você, que Deus te abençoe e te ilumine aí na sua carreira. E precisando, é só chamar. Que delícia, já tá chamada, já está chamada. Tá bom, pode convidar. Obrigada, viu? Continua com esse trabalho que é muito, muito, muito bacana. Parabéns. É muito bonito mesmo, uma dessa parte é um trabalho maravilhoso. Quando a gente faz com o coração, que a gente ama, né? Cole os frutos, né? E depois elas passam e buzinam. Ah, ainda tira onda, né? Passa e faz um bibi. Acontece. Legal, e isso quando não sai já dá um carona pra todo mundo? É. Ah, que coisa linda, gente. Muito legal. Muito obrigada, viu? Obrigada. Volta assim. Priscila Souza, instrutora de trânsito hoje. Estamos terminando mais um Itajubá. Entrevistas. Amanhã nós temos mais uma. Deixa eu ver quem vem. Quem vem amanhã? Hum, amanhã a gente tem... Lembrei, a gente tem uma conversa com uma psicóloga também, falando sobre depressão. E a gente vai usar o... Legal, né? A gente vai usar esse setembro amarelo pra sempre... Uma vez no mês, a gente tá falando com uma autoridade dentro desse assunto, certo? Amanhã, então, quem gosta desse assunto... Hoje em dia não é nem gostar, na verdade, né? É a necessidade da gente conversar sobre isso. A dignidade pública já virou isso aí, né? Tem que falar. Tem que falar. Exatamente. Não é calar, é falar. Então, amanhã, vamos conversar sobre depressão, certo? Itajubá Entrevistas. Fica por aqui. E até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho